E se o DJ ZX entra, não tenta bater de frente com o médico É poqui, 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 poqui na boceta É poqui, poqui na boceta Vai te pegar firma, vai te socar que é o f... E se o DJ ZX entra, não tenta bater de frente com o médico É poqui, 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 poqui na boceta É poqui, poqui na boceta Vai te pegar firma, vai te socar que é o f... Olha o refluxo de rua, dominou os quatro contos da favela, hein Então, deixa eu te direi bitter Vamos ver... Vamos ver... Obrigado.